Foi imputada em 5 de março de 1983. A direção conta com o apoio de uma equipe gestora liderada pela professora Peronista do Nascimento Budeira. Seus colaboradores, as coordenadoras pedagógicas Lucilaura Pereira da Silva e Elisângela da Silva Souto, Marcela Cardoso, a CETA, secretária e o Alas Souza de Oliveira, técnica administrativa do Nacional. Com um corpo docente composto por 44 professores, que não se omitem diante dos desafios e também com um valente corpo de apoio formado por 13 funcionários. A escola procura, no decorrer dos anos, implantar um ciclo de palinário para a acumulação de Tomarajô, com a missão de ser uma instituição de referência na educação do município, com colaboradores criativos e comprometidos, abertos aos novos desafios e gerando comunidade com os dois na disciplina. Integrada com a formação dos cidadãos plenos, críticos, étnicos e docentes, com viva responsabilidade social e respeitando as imerenças. A abertura para a de nós, para a de excluir e educar a unidade no nível de diversas famílias, a é mais disponibilizada, com os problemas de ser unidade e serviços internacionais, como o problema da atualização, que se torna os nossos cidadãos plenos e casados, com as séries de 1º de outubro ano. Com o papel do PAP, PC, desde 2017, após ter gerado uma nova unidade de educação infantil, até os 614 convos do ensino com o papel do PAP, 2º. Com o papel do PAP, 1º e 1º, a unidade que ensina para vender essa pássula ao município e à comunidade do PAP. Com o papel 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 do PAP. Vamos lá. Vamos lá.